Estou fazendo... Olha quem está aqui! Tranquilo, sapinho Fazendo um vídeo para a Vitória, para mostrar para ela depois Olha os teus amigos Vitória, todo mundo aqui Isso aqui quem é? Giovanna, olha Giovanna linda, parece uma princesa Olha ela aqui, olha a Vitorinha Tu achava que nós não iam fazer nada para ti né Vivi Essa aqui é nega maluca por mim Olha a nega maluca, feita pela minha maluquinha Que eu tanto amo, um monte de pizza, um monte de salgados Não, salgados, meu amor, não é pizza não Experimenta a mão, que vizinho daquele que tu gosta Vai Vitória Tu acha que a gente não ia fazer, né Vivi? Nada para tu Olha os teus amigos Vitória, todo mundo está acumulado Quatro Fazendo o seguinte, vou mostrar para a Vitória Porque ela acha que a gente tinha esquecido o aniversário dela Claro que não Olha aí Vitória, teus amigos todinho E o Guilher A gente sabe muito bem quem é Ei meu Guilher Você vai dar muito ideia Ah, melhorar mesmo né? Filhão aí Quem é dessas aqui que tu tá pegando, Rodrigo? Que peixe Essa aqui é minha filha, essa aqui não pode pegar não, que são irmãos Irmãos não pode pegar um com o outro É a princesa mais linda desse mundo Eu filmei Sem querer tocai Foi sem querer, foi sem querer Vai mostrar para a Vitória Essa aqui é a mais solteira que eu não sabia que ela tava solteira Não me contou Não me contou É a vida né, ah não Porque assim Eu pensei que você não sabia Eu não sabia não Tem que... A porquê não Tem que estar com quem agora? Ninguém tá solteira Eu não vou ter solteira Eu vou ter solteira Eu vou ter solteira Não, ele não tá solteira não Ele tá com a Enô Ele tá viajando Eu não vou ter solteira Mas o Rodrigo é teu irmão, né? Não pode É verdade Rodrigo é teu irmão É verdade É verdade Vai a galera aí Anda só no sossego, sem muita pressa Relaxa a mente, se não esquece No momento que interessa, ele já tem E na verdade, meu Deus Porque esse cara tem um povo invejoso Daqui a pouco o bop bate aí na minha porta E os irmãos, uma fatia do bop se orienta É pra eles brincarem aí, depois eu troco a água Depois eu troco a água É uma vitória É uma vitória É uma vitória